Fala pessoal, tudo tranquilo? Aqui quem fala é Alexandre Weber e dessa vez a gente vai continuar falando sobre o Monoite Soul Sisters e é por um bom motivo, porque ontem eu mostrei aquela liga que eu fiz o 5-0, foi na sexta-feira de manhã, ao vivo inclusive, e hoje eu joguei mais duas ligas e fiz mais dois 5-0. O deck aparentemente está bem forte, então por isso que eu quero continuar falando sobre o deck, depois dessas duas ligas que eu fiz 5-0, então foram três 5-0 seguidos, eu fiz um 3-2 em que eu enfrentei uma Mirror e perdi para Mirror, então mostra que o deck realmente está bem forte, então eu quero falar bastante sobre o deck, tirar algumas dúvidas, mostrar como jogar em volta de decks controle e tudo mais. Então vamos falar sobre tudo, mas antes eu quero dar um recado bastante importante, antes de mostrar os resultados das ligas que eu enfrentei, dos decks que eu enfrentei nessas quatro ligas aí. Eu quero falar rapidinho para vocês aqui, que você já deve estar sabendo, mas eu estou com um código, um cupom na Liga Magic em que vocês podem utilizar esse cupom e quando vocês gastarem 100 reais, a cada 100 reais que vocês gastarem, vocês vão receber um cupom para participar de um sorteio de 80 kits de pré-release dessa edição nova, que é Dungeons & Dragons. Então, se vocês utilizarem o meu código, vocês vão ter a chance dobrada, então o cupom de vocês vai valer por 2 nesse sorteio, vocês vão ter uma chance muito maior aí de estar recebendo um desses kits de pré-release de Dungeons & Dragons, Forgotten Adventures in the Forgotten Helms. Então aqui vocês têm que gastar 100 reais, né? Eu estou aqui com o Sacerdote da Sabedoria Antiga, que eu estou utilizando no Monoite, que está custando 25 centavos, então é só, sei lá, comprar 400 que vocês vão lá e conseguem, né? Comprem 400 dessa carta e vocês chegam em 100 reais e vocês podem estar utilizando o cupom aí para poder me ajudar. Mas enfim, deixa eu mostrar aqui, né? Como eu mostrei que vem aqui em comprar, vem aqui em meu carrinho, lá embaixo tu coloca o código promocional, que é esse, Weber, bem simples, e agora vocês vão estar com a chance dobrada e a cada 100 reais vocês vão receber não só um cupom, mas vocês vão receber dois cupons para participar do sorteio de 80 kits de pré-release. Show de bola? Então deixa eu colocar os resultados na tela, deixa eu colocar os resultados na tela aqui. Bom, a gente vai começar falando aqui do primeiro 5-0, né? Que a gente fez ao vivo, né? Na sexta-feira, em que a gente enfrentou três Affinities, né? O Affinity bem clássico. E nessas, olha, por incrível que pareça, nessas três outras ligas que eu joguei, eu não enfrentei nenhum Affinity. Bizarro, né? Mas eu acabei não enfrentando nenhum Affinity. Então eu ganhei dos Affinities até porque eu tenho bastante Sideboard, né? E eu acabei percebendo que algumas cartas do Sideboard, que são boas contra Affinity, acabam sendo muito boas e muito importantes em partidas realmente difíceis. E eu vou falar mais sobre isso também, tá? Então aqui nesse primeiro a gente enfrentou três Affinities, o Storm, né? Que foi aquela partida bem difícil. Inclusive Storm é uma partida difícil, né? Não tem como não ser. Mas dá pra ganhar, né? A gente tem as Soul Sisters que ganham vida. E Burn é uma partida muito tranquila. Daí hoje de manhã, né? Eu tava jogando o Challenge de Affinity. Deveria ter jogado o Demon White Soul Sisters. Mas eu joguei de Affinity. E em paralelo eu comecei uma liga. Daí eu enfrentei um Bedelver. Ganhei do Bedelver de 2x0. Enfrentei um Red Deck Queens, que eu tenho até que falar, né? Do azarado, né? Porque eu enfrentei cinco Red Deck Queens e foram a mesma pessoa que eu enfrentei cinco vezes. E eu ganhei as cinco vezes. Na verdade, eu ganhei as quatro primeiras e na última partida a pessoa simplesmente viu o Krayou, né? E já concedeu a match toda. E foi isso mesmo. Então aqui eu enfrentei um Red Deck Queens, que foi 2x1. Daí eu enfrentei um Burn, uma liga bem tranquila, né? Burn, Red Deck Queens. E Brute Squad, né? Um Brute Squad que é um deck de criaturas. Que eu até tive bastante dificuldade. Eu fiquei travado em dois, três terrenos no G1. Mas eu consegui virar a partida e ainda ganhar o G2, né? Daí depois nessa liga aqui eu acabei enfrentando umas Bad Matchs, que é isso que eu quero falar sobre pra vocês, né? Que é o Jeskai Control. Aquele deck que tá cheio de remoções. Inclusive utiliza Archeomancer pra voltar a instantânea do cemitério pra mão. Moodrifter. Utiliza também o Stonehorn Dignitary. Então essa é uma das partidas que eu quero mostrar pra vocês. Contra Jeskai Control, que foi uma partida bem difícil. E quero mostrar como que joga contra esse deck, né? Então que é pra ser uma partida difícil. Vocês vão ter que saber jogar contra esse deck. Não é um deck que tu vai ganhar automático, né? Contra Burn dá pra tu ganhar meio que automático. E tá por isso mesmo. Mas enfim. Então eu enfrentei o Befadas, que também é uma partida difícil. Mas que eu não vou mostrar esse 2x1 pra vocês. Enfrentei o Red Deck Wings de novo duas vezes. E o Monoite Heroic, que a gente também ganhou. Daí depois eu joguei mais uma liga. Eu enfrentei uma Mirror contra o Rampuzzi01. Que ele tava de Monoite Soul Sisters, né? Acabei perdendo pro Rampuzzi01. Foi uma partida bem interessante, né? Eu nunca tinha jogado a Mirror dessa partida. E foi bem interessante. Aprendi bastante coisa jogando essa Mirror. Depois eu enfrentei o Samu Barf, o monstro do Befadas. Que é uma partida muito complicada, né? Porque eu não tenho basicamente um raio, por exemplo. Pra matar uma Spell Stutter na pilha, né? Mas eu espero que pelo menos no metagame tenha mais o Bedelver. Que é muito mais tranquilo de vencer de o Bedelver do que o Befadas. Porque a Stutter complica demais. E a gente consegue lidar bem tanto com o Gurmag quanto com o Delver. Então eu prefiro enfrentar o Bedelver muito mais do que o Befadas. Daí eu ganhei de 1. Que foi na liga passada, 2x1. E perdi pro Barf, né? Até fiquei travado em terreno também. Fiquei travado em um land no G1. Que peima a mão de um land, né? E não achei o segundo nem o terceiro. E no G2 eu fiquei travado em 3 lands. Até eu ciclei uma Cycle Land. Porque eu achei que eu ia achar o quarto land pra fazer o Battle Screech. E não achei nunca essa quarta land. Mas enfim, essa foi a partida. Depois eu enfrentei esse Red Dead Queens. Que ele só me viu e concedeu. Eu enfrentei o Jund. Que essa é a partida que eu quero mostrar pra vocês, né? Além do Gsk Control e o Jund. Que é um deck também controle. E o Monoblack Aristocratas aí fechando. Eu quero falar algumas coisas importantes, né? Em relação a algumas cartas do deck. Que eu acho que tem bastante gente com algumas dúvidas. Primeiro, não vale a pena utilizar duas cores. Não vale a pena nesse momento utilizar duas cores. Tu não tem nenhum motivo pra tu querer utilizar duas cores. Tem a questão do Rally the Peasants. Que já me perguntaram na live. Mas eu, sinceramente, né? Não só eu, mas eu tô falando pra vocês aqui. 3 Bouncilandes. Mesmo se tu usar a Bouncilande vermelha. Não é o suficiente pra tu fazer o flash... Pra tu ter a mana vermelha de uma maneira consistente. Pra tu fazer o flashback do Rally the Peasants. Que é aquela carta do Burn. Pra tu utilizar uma carta... Mesmo com flashback. Tu tem que ter mais fontes de mana da outra cor, né? Seja a cor vermelha ou da cor preta. Caso tu queira esplashar pra uma coisa preta. Só que se tu tiver que fazer isso. Tu vai ter que usar muito mais terrenos virados. Tu vai ter que usar muito mais Ash Barrens. Que é aquela que cicla e busca um terreno. E tu não quer isso. Então tu vai perder muito da velocidade. E velocidade, né? É muito importante no Magic. Tu entrar com teu terreno desvirado. E já baixar uma criatura. Continuar baixando criatura. Após criatura. Colocando ameaças na mesa. Turno 1, turno 2, turno 3, turno 4. E isso vai te ajudar bastante na partida. Então eu não recomendo tentar esplashar. Porque com uma cor só tu tem muito mais terrenos desvirado. E isso vai te ajudar demais a longo prazo. Show de bola? Em relação a Bounce Land, né? Que o pessoal também tem essa dúvida. E essa dúvida ela sempre vai existir pelo jeito, né? O pessoal ainda não entendeu. Bounce Land ela é boa, tá pessoal? Bounce Land é um terreno muito, muito bom. E assim, mesmo num deck com uma cor só. Mesmo que tu não esteja esplashando nada. Vale a pena usar Bounce Land. Porque é um terreno que gera duas manas. Então é um terreno só. Que com três terrenos tu faz quatro manas. E isso vai te ajudar muito. Até teve um comentário bem emblemático aqui. Que eu tô olhando aqui no vídeo. De um cara que tava falando assim, ó. Ó. Foi o Hallister Fernando. Ó, o Hallister Fernando ele falou assim, ó. Que delícia de deck. Saudades das partidas físicas com meus Soul Sisters. Aliás, eu não jogava... Eu não gostava de usar quatro Battlescrete por causa de faltar mana. Usava três Battlescrete e vinte Lends. Porque quando eu abria com um Battle, ficava travado. Era ódio puro. Ainda mais que eu não comprava outro sem poder castar. Claro, eu tenho certeza que o Hallister Fernando não usava Bounce Land. Porque a Bounce Land faz com que essa base de mana de vinte terrenos tenha um terreno que com três terrenos a gente faça uma... Consiga castar Battlescrete. E isso vai te ajudar demais. Então usem Bounce Land no deck de vocês se vocês tiverem um bom motivo. E esse é um bom motivo. Battlescrete é um bom motivo pra utilizar Bounce Land. Show de bola? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu queria falar também é em relação ao Silver Flame Ritual. Eu vi gente falando que a carta é fraca. Nossa. É assim. Pessoal, só porque a carta não estava no radar do Pálpero, não é uma carta hypada, não quer dizer que é uma carta fraca. Esse negócio de colocar marcador também falaram que é uma carta win more. Que é aquele efeito que tu já está com o jogo ganho e tu só vai garantir o jogo. E é muito pelo contrário. Essa carta vai te fazer tu ganhar partidas muito difíceis. Então é basicamente 4 manas que tu coloca o marcador mais 1 mais 1 em cada criatura que tu controla. Então tipo, cada ficha do Battlescrete, em vez de ser uma 1 barra 1 voar, vai ser uma 2 barra 2 voar. Então tipo, em vez de ter 4 2 barra 2 voar, 1 barra 1 voar, tu vai ter 4 2 barra 2 voar. Isso faz uma diferença muito grande. Faz uma diferença enorme no jogo, muito, muito grande mesmo. Faz com que o teu Traben vire uma 2 barra 3, as tuas criaturas virem uma 2 barra 2 e isso é muito bom a longo prazo. Eu acho isso muito melhor. Eu acho essa carta aqui muito melhor do que Guardians Pledge. Muito, muito melhor mesmo, tá? Primeiro, uma outra coisa também, né? Tá, isso aqui ele é bom pra finalizar o jogo. Só que vocês percebem aqui que no meu main deck não tem nenhuma mágica instantânea. Por que que não tem nenhuma mágica instantânea? Isso foi meio que por acaso, mas que depois... Apesar de ser por acaso, depois faz todo sentido. O fato de não ter nenhuma mágica instantânea faz com que o meu deck jogue naturalmente em volta de Dispel. Por quê? Vamos supor que tu esteja contra um UB Delver que utilize 2 spells por causa de Storm, por causa de Affinity. Então tem um UB Delver que tem 2 spells no main deck, tá? Compara a quantidade de Kentrips que um UB Delver, que tem 2 spells no main deck, vai ter em relação ao Monoite. Daí tu compara a chance de vir... Às vezes que vier o Guardians Pledge, que eu vou utilizar, por exemplo, 2 cópias, Compara a chance de vezes que esse Guardian Pledge, que eu vou utilizar 2 cópias, UB Delver vai achar uma das 2 cópias de Dispel do main deck e vai conseguir anular um Guardians Pledge por uma mana azul apenas. Pensa só, tipo, o deck tem um monte de Kentrips, o UB Delver tem um monte de Kentrips. Ele vai achar o Dispel pra ele anular o Guardians Pledge. Então, além dessa carta ter um efeito muito bom, o fato dela ser um feitiço e o deck não ter nenhuma mágica instantânea Faz com que isso seja uma vantagem competitiva muito grande, né? E também é parte do motivo de eu ter feito esses bons resultados aí também nessas 3 ligas, né? Que eu fiz 5-0, que inclusive até, deixa eu ostentar um pouquinho aqui, né? Pela primeira vez na vida... Ó, pessoal, pela primeira vez na vida estou aqui liderando os troféus e eu não posso estar mais feliz do que isso. Mas beleza. Tem mais alguma coisa que eu quero falar? Ah, em relação ao Dust to Dust, né? Também alguma coisa que foi meio que por acaso. Eu não imaginava que fosse ser assim. Mas o Dust to Dust, ele acaba sendo uma excelente ferramenta contra controle. Porque assim, tu exila dois artefatos alvos. Então, tu vai... Tipo, sabe o Jeskai que usa aqueles terrenos artefatos indestrutíveis? Sabe o Jundi que está usando os terrenos artefatos indestrutíveis? Tu vai lá e dá um Double LD por 3 manas. E isso é muito bom. Muito bom mesmo. Então, o Dust to Dust, ele está muito bem posicionado. Não só contra Affinity, mas também contra controle. Que é uma outra partida que se tu não tivesse o Dust to Dust, seria bem mais complicada. Então, vamos lá, pessoal. Vamos mostrar aqui as partidas. Eu já estou com elas abertas aqui. Eu vou começar mostrando a partida contra o Batra DS. Que foi o Jeskai, né? Então, a gente vai passar aqui, passar aqui as jogadas e tal, né? Nossa, estou subando aqui o bigode. Vamos lá. Um pouquinho travado aqui o replay. Mas eu acho que em breve vai solucionar. Deixa eu fechar aqui e abrir de novo, tá? Deixa eu fechar aqui e abrir de novo. E agora vai ficar melhor. Também quero falar um pouquinho sobre como que eu faço sideboard e como jogar em volta do Fire Cannonade, tá, pessoal? Porque assim, Fire Cannonade é uma carta boa contra o nosso deck? É uma carta boa contra o nosso deck. Só que se tu jogar muito bem, se tu souber jogar bem em volta, se tu não baixar criaturas demais, tu vai conseguir jogar em volta do Cannonade sem precisar usar Prismatic main deck, tá? Porque assim, é difícil de tu encaixar uma Prismatic pra conseguir prevenir o dano de uma Cannonade. Porque a Prismatic custa 3 manas, né? Então, dessa maneira, assim, tu conseguindo jogar em volta só com o que tu tem, só com as tuas criaturas, é ideal, sabe? Que daí tu não precisa colocar uma carta ruim, né? Que é a Prismatic no main deck e tu pode deixar ela só no sideboard mesmo. Então tá, aqui ele começa de terreno R, eu acho que é Affinity, né? Baixo ali a minha Soul Order no turno 1, achando que é Affinity ainda. Aqui eu baixo uma Fonte Radiante e baixo o Priest of Ancient Lore. Vocês percebem aqui que ele já começa com dois terrenos artefatos, né? Se fosse pós-side aqui, o Dust to Dust ia cantar. Daí ele vai lá e baixa uma ilha, uma ilha não, né? Uma City of the Sinod, eu sempre confundo. Eu baixo um Squadron Hawk e ele anula com o Counterspell, né? Até tava imaginando que fosse um Affinity, mas... Eu até, de certo modo, eu tava imaginando que eu pudesse tomar esse Counterspell aí. Ele faz um Muldrifter evocado e ele, felizmente, não consegue achar o Ephemerate, né? Basicamente, a gente já colocou uma pressão inicial suficiente pra ele já querer dar o Evoke e tentar achar o Ephemerate, sabe? Então isso... Tipo, essa pressão que a gente já colocou na mesa já colocou, tipo, uma dúvida, sabe? No oponente. Tá, tu tem que fazer alguma coisa, tem que baixar o Muldrifter, faz alguma coisa, entendeu? Ele tinha dois Muldrifters na mão, na verdade. Agora baixou o segundo. E a gente tem o Jorney, né? Pra poder pegar o Muldrifter e exilar ele. Isso é muito, muito bom mesmo. Inclusive aqui, vocês percebem que a gente consegue curvar de uma maneira muito boa, porque não só o Muldrifter, mas também o Battle Street, tá? E outra coisa, no G1, não tenta jogar em volta de Cannonade no G1, tá? Porque vai ter talvez um que outro, tanto é que ele concedeu aqui, né? Acho que nem no deck ele tinha o Cannonade. Então a gente não precisa jogar em volta de Cannonade, né? No G1. E pelo jeito ele também não tem Stonehorn, né? Dignitary na primeira partida. Então eu vou falar uma coisa muito importante que é em relação ao Sideboard, tá? Sideboard contra controle a gente tem que tirar a Soul Sisters, tá? Aí eu tirei quatro aqui, tirei duas de cada. Eu não tirei a outra Soul Sister de duas manas, porque como ele tem, tipo, Stonehorn e Mnemonic Wall, às vezes ele acaba perdendo bastante vida por flicar as próprias criaturas. Mas vocês perceberam aqui que eu não coloquei Prismatic Strangers e não coloquei Lumetread. Até me arrependi um pouco de não ter colocado a Prismatic. Mas é que eu acho que como esse deck ele é mais controle, tipo, ele é hard control mesmo, eu tenho a impressão de que eu não vou conseguir encaixar uma Prismatic pra proteger as minhas criaturas. Então o que que eu coloquei? Os quatro Dust to Dust pra poder exilar dois terrenos. E eu coloquei também um Revoke Existence, que exila um artefato. Então eu fui muito mais pra um plano de tentar dar os LDs. Ó, tanto que eu compro já o Dust to Dust na mão inicial. Se eu tô usando quatro é pra vir, né? E ele começa fazendo uma pre-ordem. E eu tô com uma mão bem boa. Eu tirei um Journey porque eu não quero... O Journey é uma carta até certo ponto reativa. E contra um deck hard control, tu não pode ser reativo. Tu não pode trazer o teu Prismatic Strangers e ficar jogando em volta do Cannonade. Tu não pode fazer isso. Porque senão tu vai perder o jogo. Tu vai ser reativo demais, tu não vai colocar pressão o suficiente, ele vai achar as coisas pra te matar. Se tu tentar proteger a tua criatura, tu vai também sofrer com esse tipo de coisa, sabe? Tu vai sofrer por tentar ser reativo demais. Ele vai lá e faz um Stonehorn e não importa, sabe? Não importa que as tuas criaturas... Não importa que tu tá bem protegido contra a Cannonade. Tu vai perder o jogo de qualquer maneira. Então por isso que a gente tem que ser bem proativo, tentar deixar o deck o mais solto possível, o mais agro possível. E também por isso que eu tirei um Journey, né? Então aqui ele baixa o primeiro terreno no Artefato. Eu já fico na torcida aqui pra que ele baixe outro, né? Eu baixo o Benevolent Bodyguard. Que é uma forma não tão efetiva assim, mas é uma forma de jogar um pouco em volta do Cannonade, né? Já que pelo menos uma criatura o Benevolent Bodyguard protege. E aqui, ó, vocês percebem que ele fez o Cannonade. Beleza. Mas ele fez o Cannonade e vocês percebem que eu não tinha nenhuma janela nesse jogo aqui, no turno 3, para poder encaixar um Strange, para poder encaixar um Lumetread. Agora imagina uma partida em que o nosso oponente no turno 4, ele vai lá e limpa o nosso board com o Cannonade, com o Galvanic Blast, e a gente tem tipo dois Lumetread Field na mão. O que a gente vai fazer com dois Lumetread Field? O que a gente vai fazer com uma Prismatic, sabe? Então não traga cartas reativas contra um deck Hard Control, como é o Jeskai, tá? Então esse é um erro que muita gente comete por bobeira. Vamos lá. A gente faz ali o... Continua baixando criaturas, né? Já que a gente deixou bastante pressão, a gente vai continuar colocando essa pressão. Volta uma Planície para a mão, passa o turno. Então a maneira como a gente jogou em volta do Cannonade é... Beleza. Limpou aí, pegou três criaturas. Beleza. A gente vai continuar tendo formas de continuar na partida. Beleza. A gente faz um Unicórnio, né? Como a gente tirou a Soul Sisters, o Unicórnio perde bastante do valor dele. Mas ainda assim, né? Tu tem aquele... O Priest of Forgotten Gods. Esqueci o nome daquela criatura que... Que ganhou de vida e compra uma carta. Que triga, né? O Celestial Unicórnio. Tu tem a fonte adiante. Tu tem ainda oito Soul Sisters, né? Para poder trigar e ganhar vida. Ele vai lá e faz um Cleanse White Fire na minha bounce, né? Que é uma coisa que pode acontecer. Assim, pessoal. Isso aqui é ruim, né? Para a gente. Tomar um Cleanse White Fire na bounce. Mas... Usar a bounce land ainda assim justifica demais. Mesmo que só tenha LD no meta, eu vou usar um monte de bounce land ainda. Não, talvez nesse caso não. Mas enfim. Essa carta aqui é a chave do sucesso para esse deck. Para tu conseguir curvar. Vocês viram como no G1 eu consegui fazer aquela jogada de Battlescrete e... Battlescrete Journey lá no turno 6. Tipo, com 4 lands, 5 lands. Uma coisa assim, sabe? É um absurdo. Eu até esqueci de falar, né? Sobre a bounce land no G1. Aqui a gente faz o Silver Flame Ritual. A gente está, de certa forma, jogando um pouco em volta, né? Do... Do Cannonade. Ele dá o Galvanic no meu Trabem e eu fico pensando, né? Deve ter... Galvanic e... Deve ter Cannonade, né? Aqui o... Simplesmente, tá? Outra vez, tá? Não joga em volta do Cannonade. É que é difícil de... Olha, ele fez uma Mnemonic. Voltou o Cannonade para a mão e pegou um Squadron Hawk com o Jorney. A gente vai comprar uma carta. Tem o Benevolent Bodyguard, que é muito bom aqui. Exilamos o Mnemonic Wall. E baixamos o Benevolent Bodyguard. Então, o que a gente fez? A gente foi para cima, tá? Não tenha medo do Cannonade. Não tenha medo. Se tu ficar esperando o Cannonade... O Cannonade, ele tem várias características. Tipo, ele não é uma carta que vai desaparecer da mão do teu oponente. Se tu... Por exemplo... Ah, eu vou baixar só dois bichos aqui para jogar em volta do Cannonade. Daí, nesse caso, teu oponente, ele vai... Não só vai achar o Cannonade, ele vai achar o Counter ainda e vai... E o Stonehold Dignitário ainda por cima. Então, tu tem que colocar sempre pressão. Tu tem que colocar essa... Tipo, para ele fazer o Cannonade todo turno. E se ele não fizer o Cannonade todo turno, ele vai perder o jogo. Tá? Ele pode ter o Cannonade todo turno? Pode ter. Mas, ainda assim, tu tem que... Meio que obrigar o oponente a ter a carta. Então, essa é uma maneira importante de jogar com esse deck. Aqui ele está com 4 de vida. Então, falta só um pouquinho para a gente conseguir finalizar a partida. Tem 3 na mão. Aqui ele anula com o Counter Spell. Beleza? Temos um Silver Flame Ritual, que no momento não está sendo muito bom. Mas, como é uma carta muito boa, né? Melhor do que o Pump lá, que dá mais 2, mais 2 até o final do turno. A gente consegue ter uma boa chance aqui. Fizemos um Battle Screech que tomou outro Counter Spell. Meu Deus do céu, né? Tá a milhão nos Counter Spell. A gente vai ter que comprar muito bem aqui para ter uma chance nessa partida. No próximo turno, a gente compra uma Souls Attendant, né? Por isso que eu tirei bastante, né? Porque é uma carta que, tipo, só bate 1, sabe? Ela nem ajuda tanto, mesmo com 4 de vida. Mas eu acho que ele está com tão pouca vida que ele se sente na obrigação de dar o Galvanic, né? Na Souls Attendant. E vamos continuar aqui na partida. A gente vai baixar outra agora, uma Soul Warden. Eu achei engraçado, né? Que veio tudo certinho, né? Primeiro deixamos ele com 4 de vida. Olha, teve que gastar um Diornei na minha Soul Warden. Teve gastar um Diornei na minha Soul Warden. Agora comprou um Diornei, Two Nowhere. Ó, quem fala que eu concedo cedo, ó. Tá aí, ó. Tá aí a resposta. Vamos lá, vamos baixar o Unicórnio. Stonehorn Dignitary tem 0 na mão. Então ele floodou bastante, né? Nesse G2, apesar de que ele comprou bastante coisa, né? Olha o cemitério aqui do nosso oponente. A gente faz o Trabem. Compro uma carta do Trabem. Faz o Diornei. A gente vai pular a nossa fase de ataque nesse turno, que não é um problema. E aqui eu baixo a Soul Warden, tá? Basicamente, tu tem que comprar a Cannonade, tá? Não joga em volta da Cannonade. Beleza? Então ele é a que concede a partida. Até porque se ele tem um Galvanic pro Unicórnio, aqui o Silver Flame Ritual, com essas duas criaturas, finaliza o jogo, né? Então essa foi a partida contra a Gskai, né? Eu acho que deu pra vocês entenderem como é que funciona, tá? Essa coisa aí de como jogar em volta. E agora a gente vai pra uma partida incrível, que a gente jogou contra o Tocupretin, de Joinville. Que está de Jund. É uma partida, assim, muito, muito boa mesmo. Partida, assim, incrivelmente bem jogado pelos dois lados. A gente começa aqui com a Soul Warden. Ó, aqui já dá pra ver que a base de mana aqui, ó. Terreno desvirado faz muita diferença. E, ó, vamos dar um destaque aqui, né? Ó, Bounce Land. Bounce Land e duas planícies, ó. Três Lendes, ó, esses três Lendes aqui, se fosse três planícies, se fosse o nosso queridíssimo Alistair Fernando com 20 Lendes, ele não conseguiria fazer o Battle Screech. Porque ele usava três Battle Screech e usava 20 Lendes e não conseguia fazer. Mas agora a gente tem três Lendes, mas a gente consegue fazer o Battle Screech. Então tá? Vocês entenderam por que Bounce Land é bom, pessoal? Eu acho que agora deu pra entender bem, né? Bem, de uma forma bem didática, tá? Mas enfim. Fez, ó, aqui ele ficou... Ele pensou bastante, né? Ele pensou em dar o Cleansing na minha Bounce Land, que seria bem melhor, inclusive. Mas é que ele tava mal de terrenos também, né? Então ele se sentiu na obrigação de rampar. O que foi muito bom pra mim. Porque eu já abaixo o Unicórnio, né? Já abaixo o Unicórnio. E bato dois aqui, né? Vamos continuar colocando pressão na mesa. Foi a 17, fez um Cast Down e um Crack Clash Amã. Então, mais uma vez, né? A gente, nessa partida aqui, a gente vai ter que jogar em volta de uma Board Wipe, né? E aqui a gente faz Battle Screech. Ele se sente na obrigação, né? De fazer ali, senão eu usava o Flashback. Isso foi muito, muito bom. Agora, a gente baixou uma Soul Warden. E ele já teve que gastar um Galvanic, né? Pra lidar ali com a Soul Warden. A gente baixa o Unicórnio. E baixa ali o Bird. Ele faz um Pulsar Murasa no Land. A gente faz mais alguma coisa. A gente baixou mais duas criaturas. Trigamos a Soul Warden. E foi a 10 de vida. Fez aqui o Monarca. E agora a gente finaliza. Olha só, olha só. Olha só como a Bounce Land, ela é boa. Nada disso seria possível se não fosse a Bounce Land, pessoal. Nada disso seria possível, tá? Então, fica aí a dica pra vocês. Guardem esse vídeo na memória de vocês, tá? Guardem esse momento aqui. Esse Board na memória de vocês. Porque Bounce Land é incrivelmente boa. Show de bola. Daí a gente finalizou aqui com Silver Flame. Também dava pra finalizar com o que dá mais dois, mais dois. Tá final do turno? Dava, dava. Mas se ele tivesse com mais vida, esse efeito contínuo seria bem melhor. Tá? Vamos lá, então, pra segunda partida. A segunda partida pegou fogo, tá? Falar pra vocês que foi uma partida, assim, que... De... Nossa, eu não sei nem como explicar, né? Ó. Aqui é o meu jeitinho, né? De ser, né? Equipei um terreno. Não, no Draw. Eu sempre vou equipar um terreno. Quer dizer, não é sempre, tá? Mas no Draw, pessoal. No Draw, a gente tem que ser mais flexível. A gente tem que equipar as mãos. Mesmo com o terreno, tá? Porque a nossa chance de comprar terreno, ela é maior porque a gente vai comprar uma carta a mais, né? Então, existe uma diferença muito grande das mãos que tu equipa no Play e no Draw. E isso é um exemplo clássico. No Play eu nunca equiparia essa mão. No Draw eu equiparia sempre. Aqui a gente acha uma bounce. Boa carta. Vamos fazer o Squadron Hawk, que a gente vai buscar dois Squadron Hawks. Eu também equipei porque eu gosto das... Eu queria testar as Dust to Dust, né? Daí a gente acha uma planície. Ah, se... Se por acaso... Se por acaso... É. Se por acaso não tivesse feito a planície, eu não ia conseguir dar o... Eu faria o Journey, né? Faria o Journey e a bounce. Mas como a gente conseguiu... Daí ele vai lá e fez um... Fort Toad, né? Que é o lobo, né? 3 barra 3 aquele. A gente dá o Journey. Faz o Squadron Hawk. Pega o último Squadron Hawk e bate 2. Daí aqui nesse turno eu fico torcendo aqui os dedos assim, né? Faz o terreno. Eu acho que se ele faz um terreno artefato aqui ele perde automático. Porque daí ele vai tomar um outro LD de 2... Em 2 Lends. E vai se ferrar muito. Então... Aqui ele era pra estar com 5 Lends. Tá com apenas 3 por causa do nosso... Dust to Dust. Mostrando que a carta não é só boa contra Affinity. Ela é boa contra Controle também. Porque os Controles estão utilizando terrenos artefatos. Fez um Chainer. A gente sacrificou o... É, até interessante, né? Ó. Turno passado. E isso... Isso também faz parte do jogar em volta do Cannonade, tá? Porque ele fez um Chainer. A gente tem o Squadron Hawk, que joga em volta do Crark. A gente tem a Souls Athenant, que ganha vida. Então a gente não vai querer sacrificar. A gente tem o Trabem. O Trabem, se a gente coloca o marcador... A gente deixa o Trabem 2 barra 3. Jogando em volta do Cannonade. Então dessa maneira, sacrificando o Priest of Anse and Lore, a gente tá protegendo as nossas criaturas com voar e tá protegendo também o Trabem. Talvez algumas pessoas vão sacrificar o Trabem sem perceber que o Trabem se protege de Cannonade junto com o Silver Flame Ritual. Mais uma vez, né? A carta aqui brilhando, né? Como ela há de brilhar, porque ela é muito boa. E... Ele vai dar um Cannonade agora. Fez um Cannonade. Ele tinha que ter esperado eu atacar. Ah, ele fez no turno dele, entendi. Eu baixei ali? Tá. É a mesma coisa. É a mesma coisa contra a Jaskai ali. Basicamente, eu não vou... Eu não vou ficar esperando... Tipo assim... Eu não vou ficar esperando o oponente ter ou não o Cannonade. Eu vou baixar tudo e tem que ter. Se não tiver, perdeu, entendeu? Eu não... Às vezes dá pra jogar em volta. Mas... Olha, na maioria das vezes é bom tu ser proativo e fazer o teu oponente ter a carta. E se ele não tiver, ele vai perder. Então aqui ele faz um Boring Party. Faz um Weber de Storm. Ganha 6 de vida. Foi 16. E aqui vai bater 6. A gente tem o Jorney pra aliviar a pressão, né? Do Boring Party. Ah, eu nem falei sobre o Sideboard, né? Tá. Desculpa, pessoal. Desculpa. Vamos lá. O Sideboard contra a Jundi foi bem diferente, tá? Porque o Jundi, ele usa Sufocating Filmes também. E o Jundi, ele é um deck que não tem counter. Então dá pra usar a Prisma... Dá pra colocar as Prismatics. O que que eu fiz? Eu tirei 4 Soul Warden. Eu tirei 4 Suture Priest. Porque ele não baixa tanta criatura assim. Então o Suture Priest acaba não sendo tão bom. E a gente colocou, obviamente, os 4 Dust to Dust. Colocamos as duas Prismatics Trends e os dois Lumetread Field. O Lumetread pra jogar em volta do... Do Cannonade também, mas principalmente do Sufocating Filmes. E a Prismatic justamente por causa do Fire Cannonade. E mesmo tendo essas cartas no deck, no Side, né? Vamos pra cima. Porque a gente precisa ir pra cima, tá? A gente... Ó, tem um truque interessante, né? Sempre que tu tiver muita mana, assim... Baixa o Lumetread Field como criatura. Porque tu pode ativar o Morphe a qualquer momento. Inclusive, essa habilidade do Morphe... Fica a dica pra vocês, tá? Essa habilidade do Morphe é uma habilidade estranha. Porque ela é uma habilidade que não vai pra pilha. Ou seja, se tu pagar as duas manas do Morphe... O teu oponente não pode responder que tu tá pagando duas manas com o Galvanic. Tipo, tu paga o Morphe e ela já vê o encantamento na hora. Sabe? Não tem... Tipo, não tem um momento pra dar um Galvanic. Sabe? É uma coisa que não vai pra pilha. Ela não... Não tem... Não é uma ação... De jogo, sabe? Que... É uma ação de... Ah, sei lá, também. Mas até que não foi o caso dele. É, ó. Viu? Aqui, ó. Ele deu o Galvanic. Vocês perceberam aqui que eu paguei as manas e já virou o encantamento? Se ele tiver outro Galvanic, ele não consegue. Isso no IRL também. Em qualquer momento que vocês estiverem jogando o Magic. Simplesmente não consegue responder essa habilidade. Isso é muito importante. E daí tu consegue baixar como criatura. Tira uma remoção da mão do oponente, o que é muito importante. E além disso, tu consegue ter um encantamento ali na mesa, né? Quando ele der a remoção. Aqui a gente achou o Battlescrete. Muito bom draw. Vamos baixar aqui. Nossas criaturas 1 barra 2. Ele fez um durias. E na minha opinião ele errou bastante, tá? Com esse... Com esse descarte aqui. Ele pensou no Dust to Dust porque ele tinha o Crark, né? Até faz um certo sentido. Mas vocês vão ver que essa... Essa pequena decisão de tirar o Dust to Dust e não o Jorning. Vai fazer toda a diferença na partida. Porque aqui é exatamente isso, né? Eu precisava comprar uma criatura. E eu comprei uma criatura. Fiz ali na Torne. Baixa sua ordem. Mesmo ele tendo Chainer, né? Ele tem 3 Chainer no cemitério. Ele vai lá e faz um Chainer. Eu sacrifico aqui o Bird. Então vocês viram que, tipo... É isso que é jogar um Magic no mais alto nível, tá? Não querendo puxar sardinha pra mim, tá? Mas pega um pequeno erro do teu oponente. Quando tu tá, assim, muito afiado. Muito aguçado no Magic. Tu pega um pequeno erro do teu oponente. Ele descartou uma carta errada, sabe? Tá? Tipo, um pequeno erro. Não é tão errado tu descartar o Dust to Dust e o Jorning. E vocês vão perceber que esse pequeno erro do oponente vai se transformar numa bola de neve muito grande na partida. Que a gente roubou o Monarca. Colocamos uma criatura na frente do Crark. E agora ele não rouba mais esse Monarca. Entendeu? A gente faz o Battle Screech. Então... Isso é... Isso é punir erros, tá? O nome disso. Fez um Cast Down. Ah, outra coisa aqui, tá? A gente pode... A gente podia sacrificar o Benevolente pra proteger o Unicórnio. Mas não precisa, tá? Não precisa. Deixa ele na mesa. Porque é melhor proteger alguma outra coisa mais pra frente, né? Proteger um Bird de Echo e Decay, por exemplo, seria uma boa. A gente bate um. Sendo o mais cauteloso possível, porque o Monarca é muito importante, né? Enquanto eu estiver comprando duas cartas do Monarca, eu vou estar na frente na partida. Apesar de que o deck dele compra muita carta, né? Como vocês bem sabem. Fez um Packmate. E agora vai baixar o Packmate comprando uma carta. E a gente fez ali o Flashback. Baixamos um Trabem. Agora, ó. Pressure of Ancent Lore. Tá. Baixei o Trabem. Vocês percebem aqui que eu não baixei o Battle Screech? Agora eu tô jogando em volta, tá? Assim. Tu só vai jogar em volta de alguma coisa quando tu já tiver as coisas sobrando, entendeu? Nesse caso eu já tenho um Battle Screech sobrando. Então eu acho que dá pra jogar em volta do Canoneid. Ou do... É, principalmente do Canoneid, né? Ou do Echo and Decay também. Então a Cicla. Volta a Planície pra mão. Mas se eu não tivesse esses dois tokens, eu faria o Battle Screech com certeza, tá? Acho outro Dust to Dust, né? Que pode ser uma boa aí pros próximos turnos. Agora ele faz um Cleanse Whitefire no Land. Compro uma carta. Faz duas verdes e uma preta. E sacrifica o Crark, né? Pra ativar ali o efeito. Basicamente a gente colocou uma criatura a mais aqui, né? A gente baixou um Trabem a mais. Justamente pra forçar ele, né? A... A... Ativar o Crark e tal e ativar nesse turno mesmo, né? Não esperar mais. Beleza, ele ativou ali. Vocês percebem que as minhas criaturas são 1 barra 2, né? Então o Crark dá 1 de dano. Depois que as nossas criaturas tomaram 1 de dano, elas ainda sobrevivem, né? E a gente pode sacrificar o Benevolente Bodyguard pra matar alguma criatura que já... Que morreria, né? Pro dano do Crark e Closha Mãe. Então a gente faz isso pro Priest of Unscented Lord. Inclusive... Olha, tenta fazer um Boring Party, talvez. Só que a nossa criatura tem proteção contra o vermelho, né? Até o final do turno. Então isso acaba sendo bem bom também. Faz um Chainer. Eu sacrifico o Priest of Unscented Lord, tá? Ó, aí ele fez outro Crark, ó. Por isso que eu sacrifiquei o Priest of Unscented Lord. Tem que tá ligado, pessoal. Tem que tá ligado. Ó, a gente faz outro Battle Street agora. Porque a gente quer manter o Monarca, né? Ah, não. Eu faço... Eu faço Silver Flame Ritual, tá? Ó. Tá. Voltamos. Voltamos, pessoal. Voltamos. Ó. Nunca que Guardians Pledge... Nunca, nunca, nunca que Guardians Pledge ia fazer isso no board. Nunca. 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 Que ele ia colocar marcador de maneira assim. Eu ia ter que ficar com as minhas coisas tipo 1 barra 2. E, sei lá, se ele comprasse 2 Cannonade... É, se bem que 2 Cannonade ele já lida aqui, né? Mas... Olha só. Que diferença, né? Que é tu ter uma coisa que tu tem que ficar segurando, pagando... Deixando 3 manas pra segurar pro Cannonade. E tu tem uma carta que tu joga de uma maneira proativa. Como é o Lumetread, né? Que dá esse mais zero, mais um de uma maneira proativa. E isso aqui de uma maneira proativa, deixando o Pump ali eternamente na mesa. Que diferença, né? De uma carta pra outra. Uma carta ela é muito melhor do que a outra. Basicamente é isso que eu quero dizer. Nesse deck, né? Que em outro deck pode não ser o caso. Ó, bate aqui com o Crark. Já é um pouco de desespero, talvez. Aí ele vai dar um... Não, não é desespero não. Ele só vai finalizar ali com o Galvanic, né? Porque ele não tem o Metalcraft. A gente cicla ali. Bate 1 pra ser o mais seguro. Impossível. É impossível. Que a gente consegue. Fez um Chainers. A gente sacrifica o que tá virado, né? Porque a gente não é bobo. Ele passa o turno. Baixa um Crark, né? Que a gente tá jogando em volta. Senti falta de um Icaro Wild Spring nesse deck dele, talvez. A gente bate 1 ali. Que eu acho que tá safe. Ó, mais uma vez a gente baixou aqui com o Morph, né? Isso é importantíssimo. O importante é a gente baixar com o Morph pra também ter uma criatura a mais ali. Caso ele tenha que dar... Ele vai ter que dar um Cast Down, por exemplo. Posso trocar, posso bloquear pra manter o Monarca. Daí ele faz um Body Party. Pega um Visionário. Comprou uma carta. E aqui ele vai bater. Eu vou trocar com o Celeste Unicorn. Tipo assim, quanto mais troca 1 pra 1 eu puder fazer. Apesar de que o Unicorn pode crescer e tal. Mas o Unicorn toma Cast Down, né? Então quanto mais troca 1 pra 1 eu puder fazer pra manter o Monarca, pra mim é ótimo. Então essa troca aqui não é ruim, tá? Não é ruim. Eu compro a Prismatic, que é muito boa, né? Por sinal. E agora talvez por causa da Prismatic eu posso fazer o terceiro Battle Screech. Que eu provavelmente não faria, tá? Não faria se eu não tivesse a Battle Screech. Daí eu faço ali o Flashback. E eu acho que eu vou bater com uma criatura só pra pelo menos dizer que eu bati com alguma criatura, né? Ele dá um Cast Down na minha que tá batendo. E eu compro uma do Monarca. Então vocês viram que aquele pequeno erro ali virou uma Bola de Neve totalmente ao meu favor com a questão do Monarca também, né? Que tem essa possibilidade, né? De fazer uma Bola de Neve na partida. Aqui a gente sacrifica um Bird, né? Vai que ele tenha 2 Ecoin e Decay. Eu prefiro, tipo assim, quando eu já tenho muito Bird, assim, tipo 5 pra mais, eu já começo a, tipo, tá, beleza. Vamos jogar em volta do Decay. Vai que ele tenha Splash pra azul, que não deve ser o caso, né? Já sacrifica um Token mesmo, sabe? Pra jogar em volta do Decay. Faz o Unicórnio. Ó, outra coisa também, ó, manipulação de ganho de vida, tá? Vocês percebem que eu deixei minhas fontes adiante tudo na mão pra quando eu baixar o Unicórnio eu ter o Trigger da fonte adiante pra colocar um marcador aqui. Então isso também é importante. Batendo de uma maneira bem segura, tá? Ainda mais que eu tenha a Prismatic. Se eu não tivesse a Prismatic, eu talvez atacasse com uma criatura a menos, tá? Mas é o que eu falo, né? Na verdade eu não falei isso tantas vezes, mas enfim. A questão do Monarca é a mais... É a única coisa que importa quando existe o Monarca é o Monarca, tá? Vida não importa. Board não importa. É só manter o Monarca. Joga safe, joga seguro. Porque assim, inevitavelmente, tu vai comprar mais cartas do que o teu oponente. É isso que o Monarca faz, sabe? Isso que o Monarca faz na partida. Ele dá uma inevitabilidade pro jogo. Ou seja, tu vai ganhar. Se passar 20 turnos, tu vai ganhar daqui 20 turnos. Tipo, isso que é o nome inevitabilidade. Tipo, é inevitavelmente que tu vai ganhar a partida. Deu baixo um Celeste Unicórnio. Agora já começa a virar a partida, né? Já comprei um monte de carta a mais. Já deu tempo de comprar terreno. E agora já compramos o Mágico de novo. Vamos lá. Passou o turno. Agora a gente tá com o Board muito na frente, né? A gente baixa aqui pra colocar um marcador. E vamos finalizando essa partida agora, né? Vai a 3. Ó, daí ele fala aqui no final que ele não colocou Tranquilidade, né? Que é uma carta que... Imagino que deve ser bem boa contra a Diorny e contra a Lumi Threadfield. Tranquilidade daria um gás bem bom pra ele, né? Destruiria aqui... Aqui... Nossa, imagina uma Tranquilidade aqui. O estrago que não faria. Mas é isso, galera. Eu espero que vocês tenham curtido essa partida. Esse vídeo, né? Que eu mostrei várias coisas. Eu falei um milhão de coisas, né? Como jogar em volta de decks Controles. A importância da Bounce Land. E também falamos sobre como que o deck tá no meta. Deixa eu falar um pouquinho sobre... É, vamos falar isso que faltou, né? Como que o deck tá no meta atualmente. Vamos lá. Pauper. Tá, beleza. Affinity vocês viram que dá pra ganhar, né? A gente mostrou aquelas partidas na Liga. Dá pra ganhar tranquilamente. Tem bastante side também, inclusive. Dimir Delver é uma partida bem boa. Burn. Não preciso nem falar que é uma partida incrivelmente boa. Storm. Storm é meio complicado. Eu acho que... Deve ser bem desfavorável, né? Porque Storm é foda. É um deck muito bom, muito forte. Dimir Fadas. É também difícil por causa da Spell Stutter Sprite. E Zetscred também é difícil por causa da Spell Stutter Sprite. Que a gente não tem nada pra jogar em volta, por exemplo. Não temos absolutamente nenhuma instantânea. Tron, que é um deck que não tá aparecendo, mas faz o que quer contra Soul Sisters. O que mais? Daí, contra controle aqui. Esse aqui. A gente... Vocês viram que dá pra ganhar, né? Vocês viram que dá pra ganhar nesses deck controle. Pestilência deve ser difícil. Elfos deve ser difícil. Mas qualquer outro agro, tipo, heróico, dá pra ganhar tranquilo. E é isso, pessoal. Pelo menos, o deck tá bem posicionado no meta, porque ele ganha de Affinity, ganha de Delver, ganha de Burn. E o resto tem que torcer pra não aparecer tanto, assim, né? Tipo, Tron, BW, Elfos, etc. Falei bastante. Fiquei quase sem ar aqui de tanto que eu falei nesse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Espero que eu tenha conseguido passar todas as coisas importantes pra vocês. Tenha tirado bastante dúvidas. Porque eu sei que quando tem um Monoite, assim, fazendo resultado, o pessoal se surpreende bastante. Inclusive, eu também me surpreenderia bastante. Mas ele é um deck forte. Ele é um deck que tem ferramentas, inclusive, pra jogar contra controles, tá? Então, é importante vocês ficarem cientes de que não é só um deck que ganha de Agro, tá? Ele é um deck que ganha de Agro, mas que ele também tem muitas ferramentas muito fortes contra decks mais controladores também. Então, ficou tudo entendido? Qualquer dúvida, eu tiro pra vocês nos comentários, né? Qualquer opinião que vocês tenham aí, eu tiro pra vocês nos comentários. Vou me acalmar um pouco. Um grande abraço. Até a próxima. Falou!